Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam ou Play Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Eu sou o Fabrício do canal PC do Fafá, no vídeo de hoje estou em frente aqui ao meu PC para a gente trocar uma ideia sobre a síndrome do PC Gamer, algo que é muito falado na internet. Desde o moleque, eu sempre tive o sonho de ter aquele Super PC que rodava todos os jogos. Eu me lembro muito bem que o pouco era muito, aquelas belas manhãs de chuva jogando Super Nintendo, tomando aquele chocolate quente enquanto eu era pequeno, eram demais. E com o tempo, a tecnologia, o mundo dos games, foi evoluindo, trazendo jogos mais bonitos, cada vez mais interessantes, e a evolução simplesmente me deixava com os olhos brilhando. Infelizmente, minha família não tinha as melhores condições, e daí eu vivia sonhando com um videogame melhor, com um PC game melhor. E eu sempre pensava, quando eu tiver isso daqui, vou jogar o dia todo, eu vou aproveitar bastante. E pois é, os anos se passaram, eu comecei inclusive a gostar mais do universo de PC, comecei a trabalhar por conta própria, até ter condição de montar o meu próprio computador. Quando eu montei o meu PC, quando era o momento real de aproveitar, eu simplesmente percebi que eu não conseguia aproveitar como eu imaginava. Eu tenho certeza que você que está assistindo o vídeo, pode ser uma pessoa que percebe isso assim como eu. Por exemplo, hoje eu tenho o PC que eu quero, eu tenho o PC high-end, super potente, e simplesmente mal paro para jogar nele, para aproveitar todo o benefício que o PC pode me trazer. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas aqui do canal que são viciadas em estar sempre comprando o PC mais atual, em estar sempre tendo uma máquina melhor, que muitas das vezes não conseguem parar para jogar um jogo. Fica às vezes só testando o jogo ali para ver se o jogo é bom e coisa do tipo. Isso é resultado de uma mudança de rotina. Hoje nós tendemos a consumir conteúdo cada vez mais passivo, como por exemplo assistir um filme, talvez assistir até uma gameplay, mas jogar, que era algo que a gente tinha um hábito que trazia muito prazer para a gente, já não é algo tão contagiante. O mais estranho de toda essa história é que não é que eu não ame ter um PC game super potente, não é que eu não tenha vontade de jogar. Mas toda vez que eu abro um game para me jogar, parece que aquilo suga minhas forças de um jeito muito fora do normal. O cansaço é muito grande, o que causa um desinteresse. É até um pouco difícil de explicar, porque é um costume que eu sempre amei desde criança, que sempre me trouxe tanta diversão, que simplesmente hoje acaba com a minha rotina. Às vezes eu tenho a sensação, quando eu pego para jogar um jogo, de estar fazendo algo inútil, sendo que na realidade, se eu estiver vendo um filme ou fazendo algo do tipo, eu vou estar fazendo algo tão inútil quanto jogar, na verdade jogar até estimular um pouco mais o cérebro do que assistir um conteúdo passivo. E hoje que eu tenho muita saudade, muita vontade, senti o que eu sentia quando eu era mais novo, quando jogava algo. Hoje eu sinto que parte da minha essência se foi. Algo em mim está completamente diferente do que era antes. Além dessa sensação de inutilidade ao jogar um jogo, Muitas das vezes eu sinto que quando eu vou jogar um jogo, parece ser tudo mais do mesmo. As dinâmicas já são sempre parecidas. Eu acho que isso também contribui um pouco para a nossa falta de novidade, aquela vontade de jogar. Mas quando eu vejo os adolescentes, a nova geração, se divertindo com os jogos, assim como a gente se diverte hoje, talvez eu perceba que o problema não está exatamente nos jogos que estão lançando, e basicamente na gente. As nossas obrigações e rotinas do dia a dia já dominaram a nossa mente, a ponto de a gente nem conseguir se desassociar da realidade e brincar. Assim como a gente brincava quando era criança, porém por mais que nós sejamos adultos, nós ainda queremos brincar, nós ainda queremos ter aquela sensação. O mundo por si só já é muito lindo, mas a sensação de estar fora da realidade, vivendo uma aventura totalmente nova na telinha do seu computador, jogando videogame é simplesmente única quando bate aquele sentimento legal de estar jogando. E basicamente é essa conhecida crise do PC Gamer. A gente tem aquela vontade de ter o PC, a gente tem um sonho realizado, e quando realiza o sonho, na realidade às vezes a gente não aproveita como deveria. Isso pode estar relacionado também à questão da insatisfação humana, que é infinita, o ser humano está sempre insatisfeito com as coisas, mas talvez com a nossa rotina, com a nossa idade. Então se você ainda curte muito jogar, aproveita enquanto você pode, porque nem todo mundo é assim. Se você passa por isso, deixe o seu comentário, eu quero saber o seu relato, o que você acha que isso acontece. E o vídeo de hoje é uma reflexão também. Apesar de eu estar falando sempre de como montar um PC barato, de eu estar sempre falando de hardware com vocês aqui no canal, é importante mencionar que muitas pessoas que às vezes compram um PC para jogar, investem uma nota, simplesmente não conseguem jogar, sofrem com a mesma coisa que eu sofro, por exemplo. Não é questão de não gostar, mas não conseguir ter uma rotina que faça uso legal aqui da máquina que a gente tem. Então antes de você montar o seu PC, é importante você pensar nisso também. Isso é muito legal. Até para você saber se você realmente precisa de ter um PC super potente, ou algo do tipo. Coisas que canais de hardware não vão falar para você num contexto geral. Bom, de toda forma, espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo muito reflexivo. Vou ficando por aqui. Se inscreva. Um abraço. E até mais. Valeu.